Fala galera, aqui é o Getaway, estou de volta aqui no Forza Horizon 3, juntamente com o Zoya Gamer, fala aí mano Tamo junto moleque, hoje o bagulho vai ser sinistro para as crianças da sala, porque hoje é corrida de brutos moleque Eu vi lá que o Zoya postou um vídeo no canal dele com essa pocha aí, que ela estava passando dos 400 por hora E resolvi chamar para ver se ela dá conta de correr contra a Aventador Biturbo aqui né mano Que vocês estão ligados já, quem já viu no canal do Zoya aí, quem é inscrito do Zoya Quem não foi inscrito também se inscreva, o vídeo que essa Aventador deu um pau lá na Lamborghini Huracan Deixou ela comendo poeira tá ligado, eu não precisei nem acelerar direito mano, o meio pé já dava pau Foi sinistro, foi uma humilhação isso sim, foi uma humilhação para o Zoya Foi sinistro, recomendo até vocês passarem lá no canal dele, se inscrever e assistir esse vídeo que foi top demais Demorou? Mas, então é isso aí mano, sem mais enrolação, vamos tirar um rachinho ali Vamos ver qual é o carro que anda mais aqui mano, vamos embora É, lembrando que eu estou com o Porsche 918 Spy de 2014 e ele é Aventador Olha o interior desse carro mano, olha que loucura velho Eu sinceramente galera, acho que é loucura do Guetta O que? Mas Mano, não tem como a tua Aventador ganhar do meu Porsche Velho, eu tenho certeza que ela vai ganhar do seu Porsche Não vai velho Ah se vai Isso aí foi loucura que você fez, mas Cara, eu tenho certeza que ela vai ganhar velho Bom que se eu te ganhar de lavada, sabe o que vai acontecer? Eu desconto a humilhação que eu passei com a Huracan Então tá bom então, ó Só nessa puxadinha aqui já deu pra ver que você vai perder, ó Não vou nada Guetta, não vou nada Aham Garanto Tá parecendo fácil de pra isso aqui, ó Ah é, passa aí Difícil É, vamos ver, né Galera, deixa aí nos comentários aí Quem você acha que vai levar essa? Aventador, o Guetta Ou o meu Porsche 918 Deixa aí nos comentários aí Que a gente já tá chegando aqui na reta Eu acredito no Aventador, viu velho Eu sei lá Eu acho que não dá pra tu não Sinceramente Vamos parar aqui no Porsche, né, pra ver de qual é Eu fiz com essa Porsche aqui hoje No meu canal lá Manos Anda muito, velho Não vai dar pra tu não Sinceramente Isso é o que vamos ver Eu acho que Eu acho que tu vai passar vergonha aí pros seus inscritos Vai pegar mal Aham, então tá bom Vamos lá então, vai Eu buzino Cadê o Porsche? Cadê o Porsche, Zóio? Fala aí pra mim, Zóio Cadê esse Porsche que eu não tô vendo? Nem no meu retrovisor Calma Calma Ô, que que você fez nisso aí, velho? Não tava andando assim não, meu irmão Tava Quatrocentos e quanto aí, velho? Cortou Trinta e dois Quatrocentos e quarenta Trinta e sete Eu falei pra Duke me inventar, rapaz Mas tá com o câmbio alongado, né? Ah, ela tá totalmente topzera, né, velho? Que é bitume, câmbio alongado A minha tá com o câmbio original Ah, e tá cortando por acaso aí? Cortou Quatrocentos e trinta Então arruma Quatrocentos e trinta O safadinho, galera, levou Vamos ver agora Não, mas tá andando mesmo Sinceramente ela tá andando muito Irmão, essa aventadora aqui não tá de brincadeira não O GTR toma pau pra ela fácil, velho Toma pau Pau se, né, também acho Vamos ver isso aí, sexta-feira Morracha Mas vamos mexer aqui agora, rapidinho Mexer na A linha Na marcha dela, vamos ver Beleza, o Zoyer não contente com sua derrota, né? Mano, a parada é a seguinte E mais uma vez Tomar mais um palo aí Mexer na relação aí O que aconteceu hoje? Mexer na relação Mexer na relação Só que Igual eu sempre falo em meus vídeos E o Gué também fala Tem carro que aceita mexer na relação Fica melhor Tem carro que não muda nada E tem carro que até piora Esse aqui mudou pouca coisa Então Não sei não Acho que eu vou perder do mesmo jeito Quer buzinar tudo? Mas vambora Não, vai Eita Vai pro seu lado de lá Tive que prestei que tinha muito carro, velho Ficar no teu vácuo É, tem jeito não, Zoyer Lamborghini aqui cola ponteiro rápido demais, velho Bate na traseira de um carro É, ela bateu É, não Melhorou dois caindo Não dá pra ir na câmera de dentro não, velho Sério mesmo Muito difícil desviar dos carros Mas de fora é mais de boa É, não mudou nada Mudou o final não Fui até o final acelerando aqui Ele é o tipo de carro que não aceita mexer na relação Só que uma coisa que eu percebi no seu carro aqui Ele parece que ficou melhor de arrancada, não ficou, velho? Ficou melhor Ficou melhor Então vamos ver no aeroporto? Não, no aeroporto é isso Bora Vou marcar ele aqui Se bem que ele fica aqui do lado, né, velho Não precisa nem marcar não Mas vou marcar porque Melhor Mano, fiquei decepcionado de novo Eu não tô gostando desses rachas não Tô ficando decepcionado cada vez mais A Huracan, assim que ganha da Aventador Tomou-lhe um pau Porsche Porra, bruto Falei, ah, vai ganhar, mano Da Aventador Perde também Ah, puta merda Só frustração na vida Cara, uma coisa que eu reparei na Aventador agora Que quando você acelera Ela abre até umas entradas de ar, velho Tu acredita? Do lado, assim Não tinha reparado isso, não Além do aeroporto Ela abre umas entradas de ar, velho Vamos ver o que vai dar isso aí Vamos embora Vamos lá Eu buzinho de novo? É, vai Olha, ele arranca um pouquinho na frente, velho Vai dar uma pau, é? Vai, merda Ela acha que a sétima aqui é longa, fio Ah, passou por pouco, velho Olha pra trás Passou por dois carros Passou por dois carros, velho Quer tentar mais uma vez? Vamos Vamos a última, então Acho que eu vou Não sei se eu ponho a Original, não A relação original Ele tava arrancando menos, né? Pois é Deixa isso daí mesmo Mas eu não sei se ele tava Eu não sei se ele tava arrancando menos Ou se Eu que arranquei errado, né? Vambora Vamos lá Vou arrancar de segunda, vai Acho que não vai sair Acho que não vai sair Vai Acho que eu podia ter deixado um pouco mais de giro a segunda É, quando bota a sétima é tchau, velho A sétima dela é muito forte, né? Aham Pera aí, vou botar a relação original Vamos lá, vamos ver A última, hein, galera Só pra ver Ali embaixo, você viu? Ali embaixo mostra a velocidade que a gente fez Ah, Ana Três estrelas? Hum, muito bom Ah, falou Aham Bora Vai Tô mexendo na relação, né? Vai Vou ter original agora Vamos ver agora se vai Arrancar de primeira Corta muito, velho Ah, mas agora deu um puro, velho Só que não tem jeito, não Botei a sétima Não, vou querer mais uma Vou arrancar de segunda agora Não, tem que chegar mais perto Agora é a última de vez, hein, galera Sem choro Vamos lá, então Vai Vai Pera aí, deixa esse cara sair Aí Agora foi, hein Agora tu não busca, não Ah, vai tomar no cu Carro demoniado Botou a sétima, já era, filho Não tem jeito, não 430, 436 Para lá na terra Lá no deserto Porra, eu achava E, velho Sinceramente Eu entrei nessa gameplay Falando Mano Eu pensei comigo No meu subconsciente O Guetta vai tomar um pau Do meu poço Ô, dózinho Eu já entrei sabendo já Do pau que você ia tomar, velho Eu não Irmão, essa aventadora aqui, cara Se brincar até o O Regera Oni lá Toma a pau dela No build não A bicha tá andando muito, velho Deixa aí nos comentários, galera O que vocês acham De fazer o racha do Regera contra ela Que o Regera pega 440 e poucos, não é? É, por aí Eu não sei Só que ele pega muito rápido, né? Vai ser difícil, velho Mas Rapaziada, é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Por ter deixado o seu like Se inscreva no canal aí, mano Se você ainda não é inscrito E se inscreva no canal do Zoio também Que vai estar aparecendo aí na tela E é nóis Valeu, falou E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON